Hoje eu quero ensinar a vocês a fazer limpa vidros. Primeiramente quero agradecer todos os acessos em nosso canal aqui no YouTube e quero pedir para vocês continuarem acessando nosso site de fórmulas onde tem uma variedade de fórmulas grátis, sófórmulas.com Quero pedir também para vocês continuarem curtindo nossa página no Facebook facebook.com.br e continuar visualizando nossos vídeos aqui no YouTube Então esse limpa vidros que eu vou ensinar vocês a fazerem é caseiro, você pode fazer com o que você tem aí na sua casa e deixa o vidro muito limpo Então aqui eu tenho o becker onde será feito o nosso limpa vidro aqui eu tenho água, você pode utilizar água da torneira mesmo então eu tenho aqui 50 ml de água e vou utilizar também o vinagre que todo mundo tem em casa vou utilizar 50 ml de vinagre deixa eu colocar mais próximo aqui primeiro 50 ml de vinagre vou colocar aqui vou fazer 100 ml de produto ou seja, 50% de vinagre e 50% de água então agora a gente adiciona a água, 50 ml agitando por mais ou menos uns 4 a 5 minutos tem que agitar bem para ele ter uma homogeneização boa acima de 2 minutos está bom já a agitação vou agitar um pouco menos aqui só para demonstração e daí já está pronto para você utilizar para limpeza de vidro peço para vocês continuar acessando o nosso site de fórmulas sóformulas.com onde tem essa fórmula e muitas outras fórmulas caseiras além de fórmulas para cosméticos, produtos de limpeza e fórmulas automotivas o site é sóformulas.com é o maior site de fórmulas gratuitas da internet atualmente peço para vocês continuar acessando a nossa página no facebook facebook.com barra fórmulas gratuitas obrigado pessoal, até a próxima